Grupo Clareou, só penso no lar, lá danadinho. Esse é o nosso pagode na mesa, nossa última música de hoje, finalizando com chave de ouro, né? Obrigado pela companhia de todos, obrigado a todos vocês que participaram comigo na Magia FM 107,3. Claro, sua sintonia tem nome, né? Ó, resultado, hein? Atenção para o resultado da camiseta da Magia Coleção Verão. E mais quebra-sol para o seu carro, quem ganhou foi a Nádia Gisele de Areias. Você ganhou, menina! É, foi a sortida aqui do nosso pagode na mesa, ganhou aí uma camiseta da Magia e mais quebra-sol para o seu carrão, hein? Bom, gente, vai ficando por aqui mais uma edição do nosso pagode na mesa. Rolou para você aí muito pagode, só a nata da nata, o melhor do som do Brasil, que volta no outro Domingão, tá? Não sai daí porque tem a segunda edição do nosso Tá de Boa com muita música para combinar com o seu Domingão, aqui na nossa... Magia FM Música Música